Transformar a realidade de jovens em vulnerabilidade social através da arte é o que busca o projeto Cerâmica, realizado na Zona Leste de São Paulo, oferecendo oficinas focadas na arte-terapia e na sustentabilidade. Estou no projeto desde 2013, entrei como aluna, como recomendação de uma amiga, e em 2017 eu meia-me-a-deitora. Então, ao longo dos anos, a Nani vai escolhendo algum aluno, que vai evoluindo, tendo esse trabalho sozinho, através do projeto. Ele aí vira o monitor. Foi como aconteceu comigo. O projeto trabalha com a questão do empreendedorismo social, a geração de renda nas comunidades, na periferia. E aí, com essa questão da venda, muitos entravam já desesperados para vender. E a coisa não acontece assim. Uma peça para ela ficar pronta vai em torno de uns 30 dias. Às vezes a gente acelera o processo, Então, todas essas esperas, ela vai trabalhando com a gente as nossas ansiedades, as nossas frustrações. Porque, às vezes, nesse processo de fazer a peça, a peça racha, ela empena, aí você tem que desmanchar. Começar do zero. Isso a gente vai trabalhando com as nossas frustrações e, de uma maneira em geral, com as nossas resiliências. Então, a gente está numa sociedade que está adoecendo. E a arte, ela está vindo nesse contraponto. A gente viu na pandemia a necessidade da arte para as pessoas. O projeto significa, para mim, família, acolhimento, um lugar de paz. O projeto cerâmica, para mim, ele é muito importante, na verdade, porque ele tem todo um significado, é toda uma primeira coisa, primeiro emprego, primeira experiência com a cerâmica mesmo. Ele é um primeiro tudo. O que eu espero do projeto, mais para frente, é que a gente possa evoluir muito mais, que ele seja mais reconhecido, que a gente também possa levar mais para o nosso bairro, porque a maioria das pessoas não conhece que a gente está presente aqui, que possamos trazer mais crianças também, para a gente poder ensinar e tudo mais. O espaço está localizado no bairro Arthur Alvim, Zona Leste de São Paulo. O projeto é gratuito e atende jovens entre 12 e 18 anos da região.